Sejam bem-vindos aqui a Moza Vidas, mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da corrida das operadoras. Existem duas operadoras que para mim são as maiores de Moçambique. Temos uma terceira que para mim já não é mais a maior, já foi a única e já proveu serviços para milhões e milhões de pessoas. Até 2012, a MCL era a operadora mãe. Mas você sabe, todas as empresas que estão filiadas a governos aqui em Moçambique tendem a falir, tendem a perder caixa. Tendem a não ter inovação e ficam para trás, como a LAM, como os Correios que fechou e como várias outras empresas que vão fechar no futuro. Porque o governo não usa as empresas como estratégia de negócio, mas usa as empresas baseadas no setor. Como a EDM, a única provedora de energia é Moçambique. Então o governo se beneficia disso, como a FIPAG também, porque é a única provedora de água em Moçambique que abrange quase todo o país. Então o governo se beneficia disso, como o setor de gás. O governo entra ali, ou seja, o governo traça estrategicamente onde ele deve estar para competir, para ter ali maior credibilidade. Setor em que não há mais concorrência. Por isso saiu do setor de transporte, de logística, essas coisas aí, de Correios, né? Porque ele acredita que já não é importante, já não tem público, mas eles não trabalham no marketing, deixam tudo assim andando. Pelo menos a Imosi está melhorando. A Imosi está mostrando sinais de melhoria, porque está tentando inovar aí novas formas de fazer seguro. Mas eu quero falar aqui de duas operadoras especificamente, Vodacom e a Movitel. Vodacom é a operadora que acabou pegando o lugar da MC, tornou-se a maior, e até hoje é a maior operadora de Moçambique em lucro, não em extensão. Porque para mim a extensão, a maior é a Movitel. Porque Movitel você pega a rede até nos locais mais recôndidos deste país aqui. Até nos locais onde você não imagina que poderia pegar a rede, você acaba pegando alguns palitos ali da rede da Movitel. Enquanto que a Vodacom está focada no público urbano, né? Público que tem poder de compra. Só que tem uma coisa, as pessoas, seja aqueles que vivem na cidade, estão ficando cansados de usar Vodacom. Não estão gostando de usar Vodacom, porque a Vodacom tem tarifas altas, tem pacotes de internet altos, caros. Você converte e já escuta. Tua tarifa de internet acabou. Do nada. Então, o preço de internet na Vodacom é muito caro. E, enquanto a Vodacom tem um público que paga e bem nichado, mas também tem um jovem, aquela camada jovem que sempre está comprando crédito. E essa é uma faceta importante para essa rede. Aqueles pobres que não têm condições de pagar por Vodacom, essas são pessoas importantes para a Vodacom também. Só que tem um problema. A Vodacom está brincando com esse público. E o que esse público está fazendo? Está fazendo publicidade de graça para a Movitel. Está mostrando os bons pacotes que existem na Movitel. E a Movitel, como não é burra, é super inteligente. Tem um pessoal também incrível. Ele sabe que existe uma dor daqueles que estão na Vodacom, que é as tarifas de internet, que é as tarifas de chamada. Então, ele fez o quê? Vamos aqui equilibrar os preços que existem nas nossas tarifas. Vamos oferecer tarifas baratas. Internet barata e com uma velocidade normalizada. E você há de ver que muitos começam a passar para a Vodacom, para a Movitel, melhor dizendo. Então, a partir disso, a Movitel está pegando quase todo o público jovem para a sua rede. E a Vodacom se achando a queridinha e com as melhores estratégias de oferta de carro. Todo mundo sabe que aquilo é balela. Em cada 100 pessoas, eu acho que só uma pessoa é que ganha. Ela vai ganhar a prêmio, a Playstation e prova social e chamar cantores, né? Cantores, influencers daqui de Moçambique, de comédia e muito mais. Fazerem parte de uma comunidade. Encher dinheiro nos bolsos deles e criar ali um gatilho mental de familiaridade. E, bum, pensar que todo mundo vai ficar satisfeito. É uma boa estratégia de marketing. Mas isso não vai levar as pessoas a se satisfazerem. Porque as pessoas estão com uma dor muito grande dos custos de internet na Vodacom. Elas estão preferindo gastar na Movitel. Eu convido, eu hoje, quando quero usar um pacote de internet, convido o meu cara. Por que não usa na Movitel? Entra no Emola. Emola usou agora uma estratégia de divulgação que está passando nas TVs. Que Emola é um serviço que está explicando. Custo zero de transferência. O que ele está a fazer? Está matando as dores que a Vodacom não está conseguindo matar. A Vodacom está aumentando tarifas. Está aumentando taxas de transferências. E a única coisa que está prendendo as pessoas na Vodacom é o Empeza. Agora as pessoas estão ficando presas lá por Empeza. Porque antes era porque muita gente usava a Vodacom. E eu não poderia ligar para a Vodacom. Aliás, para a Movitel porque era muito caro. Agora não. Agora existem pacotes na Movitel que tu podes converter 12 meticais. Ter 72 meticais. E falares com qualquer rede que tu quiseres. Então isso já não é mais uma barreira. A barreira é o Empeza. A maior barreira. Porque todo mundo envia dinheiro por Empeza. Só que a Movitel, como é inteligente e esperta, ela está notando que a Vodacom está fracassando nisso. Aumentando as tarifas dele. Para aquele público. Existe um público que sempre vai usar a Vodacom. Porque é fiel à Vodacom. Porque não faz diferença no bolso dela. 1.500 meticais ou 1.800 meticais em internet. Se acabar, compra de novo. Existe esse público. Mas existe um público que não tem essa escolha. Porque quer usar a internet. Quer assistir os vídeos. Mas quer assistir com qualidade. E não quer que haja aqueles travamentos que há na MC. A cada segundo está travado. Aquilo irrita. Mas mesmo assim quer pagar pouco por isso. Logo, o que eles fazem? Eles vão para a Movitel. Porque a Movitel facilita. Então, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sobre o que você acha dessas duas operadoras. Para mim, a Movitel vai ser a próxima operadora. Que vai dominar isso aqui. Claro que quando chegar ali. Pode fazer as mesmas coisas. Que a Vodacom vai fazer. Só que existirá um equilíbrio. Enquanto a Vodacom brinca com a gente. Com o coração da gente. Mexendo ali as tarifas. Olha. Quando começou. Os serviços de internet. De megabytes. 2.000 meticais eram 200 megabytes. Mas olha só. Hoje são os serviços de internet. 100 megabytes. Ou seja. Tudo está subindo. Ah. Existe uma decisão lógica. Por trás da empresa. Para maximizar os lucros. Para fazer com que a empresa seja mais lucrativa. Porque tudo é em benefício dos acionistas. Claro. Olhando uma perspectiva empresarial. Eu como alguém. Que estudou gestão de empresas. Eu acho que os caras estão fazendo o máximo. Para maximizar o lucro da empresa. Estão fazendo o máximo para ter. Estão equilibrando com a publicidade. Se você for a ver. Passa mais publicidade. Na. Nas TVs abertas. Da Vodacom. Do que da Movité. Se você for observar. Existe uma razão para isso. Eu quero acreditar. Que existe alguma razão. Para a Movité. Não passar. Tanta publicidade. Nas TVs abertas. Talvez. Queira economizar um pouco ali. Para pegar aquela grana. Aplicar em alguma coisa. Que seja útil. Ou justificar. Porque ela tem tarifas muito baixas. Porque ela faz. Ofertas muito melhores. Do que a Vodacom. E a Vodacom. Está investindo massivamente. Nas TVs abertas. Em figuras públicas. Está fazendo com que as pessoas. Entendam. Que eu estou aqui. Estou presente. Estou aqui. Estou presente. Apesar de todo tipo de reclamação. Que acontecer. Mas querendo ou não. A Vodacom. Está perdendo. A maior faceta. Da população. Por que? Porque cara. O desemprego em Moçambique. É brutal. Primeiro. Segundo. As pessoas desempregadas. Usam também a internet. E terceira coisa. Muito importante. Muita gente é pobre. Muita gente não tem condições. De comprar 1.500. Gastar 1.500. Talvez por hábito. Ou porque também. Não acha que seja rentável. Apesar de ser melhor. Custo benefício. Em relação a comprar. Diariamente. Mas. A Vodacom. Está percebendo que. Nós temos que injetar dinheiro. Nos nossos bolsos. Nós temos que aumentar. As ações. De sei lá o que. E só para constar. As pessoas daqui de baixo. Aqueles. Pessoas comuns. Que trabalham com pequenos negócios. Estão achando. Cara. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Estão a ficar cada vez mais. Insatisfeitas. E o que acontece. É que as pessoas. Começam a acumular. Insatisfação. Entende? Começam a acumular. Insatisfação. E começam sempre a pensar. Em uma forma de divulgar. Aquela insatisfação. E começam a fazer publicidade. Para outra rede. Publicidade para outra rede. E o que vai acontecendo. Outra rede vai ganhando. E eu vou dizer. As suas conhecem mais. O pacote mensal. Da Moviter. Do que da Vodacom. Essa coisa. Da Vodacom. Que trouxe agora. De falar. Minutos e tal. Aquilo a Moviter. Ele inventou. E está se dando muito bem. As suas pagam mais. O pacote da Moviter. Do que da Vodacom. Então. Se você. Quer. Ganhar mais. Em megabytes. E até vou fazendo. Essa publicidade gratuita. Porque está valendo a pena. Está valendo a pena. Se você quer ganhar mais. Usa um pacote da internet. Da Moviter. Ele é muito mais barato. Aproveita agora. Em que os caras. Ainda não são os primeiros. Nessa questão. E. Os caras estão. Oferecendo bons pacotes. Eu agora. Uso em mola. Uso mais em mola. Para o filho. Deixar minha grana. Não em mola. Porque os custos lá. São baixos. Eu vou aproveitar agora. Porque de qualquer jeito. As empresas querem. É tirar dinheiro de nós. E nós temos que fazer. O máximo. Para economizar. E é isso que nós estamos fazendo. Escolher bons pacotes. É economizar. Ir numa melhor rede. Parar de ir numa agência. Ir na outra. Porque ali oferecem serviços péssimos. É melhor. Aquela agência ganha com isso. Ganha. Mas aproveita. Quando ela está dando. As promoções melhores. Então. Aproveita os pacotes da Moviter. E se subscreva aqui no canal. Dê o like. Partilhe esse vídeo. Para que mais pessoas entendam. Que é possível. Sim. Viver na Moviter. E falar com o Vodacom. Utilizar serviços em Mola. Gratuitamente. Esse vídeo. Nem foi pago pela Moviter. Nem nada. Só estou dando aqui. Uma visão. Uma opinião. Pessoal. Se subscreva no canal. Como já disse. Não esqueça. Dê um like aqui no vídeo. Para a gente. Para mais pessoas. Verem esse vídeo aqui. Olha. Isso pode chegar. Até a Vodacom. E o cara pensar. Porra. Por que a gente não muda. Vamos lá. Tentar equilibrar as tarifas. Inventar um negócio. Aí dos 20 aos 25 anos. Mas vou falar isso no próximo vídeo. Tamo junto. E é só o começo. Fui. E é só o começo. E é só o começo. E é só o começo. E é só o começo.